Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo por Diário do Culturismo, sabadão, aqui também com muita informação, muita notícia pra vocês. Vídeo rapidinho hoje pra vocês aqui, cara, começando com o Muzi, que foi visitar o Balestrin, mostrar o físico, acabou lá o projetinho, ele tá se mantendo muito bem, né? Posou, treinou lá com o Balestrin, cara, foi um treino legal, um treino interessante, vale a pena curtir se tiver interesse aí. Ele falou que quando ele terminou o processo lá, ele tava com 108kg, tá com 110kg agora, conseguiu encher um pouquinho, se manter com boa qualidade, vamos ver quais serão os próximos passos aí, né? Ele tá dando a entender aí que vai competir, tá pensando sério nisso, seria muito legal, hein, Muzi? Compete aí que seria muito legal, os fãs adorariam vê-lo e ele, cara, é um cara que tem condições realmente de competir e não fazer feio. Olha só, o nível do físico dele é muito bom, cara, uma estrutura muito boa, um físico bonito. Vamos continuar acompanhando o Muzi aí então e ver quais serão os próximos passos dele. Eu só lembro a vocês que o vídeo aqui é um oferecimento Growth Suplementos, que apoia o canal, dá condições de continuar produzindo conteúdo pra vocês aí. E sempre que forem comprar Growth, usem o meu cupom SHAIN, quero falar aqui de um dos meus preferidos, que é o Whey Protein Concentrado 80%, vem num sachê, cara, de 1kg, não são 900g, é 1kg, rende mais, só grana rende mais. Sai 2,43 a dose com 24g de proteína por dose. E sempre lembrando, usa o meu cupom SHAIN, se ajuda muito a gente, tá consumindo um produto de alta qualidade, um preço justíssimo. O Milos Archev postou ontem que vai ser o novo coach do inglês do Samson Dauda, que vai competir o Arnold Classic Reino Unido daqui seis semanas. O antigo coach do Samson Dauda era o John Meadows, que infelizmente faleceu. O Milos fala o seguinte aqui na legenda, que o Samson Dauda chegou nele e pediu pra terminar o trabalho que o John Meadows tinha começado. Ele fala, fiquei honrado com isso e em memória ao John Meadows, tanto eu quanto o Samson Dauda, precisamos entregar o melhor físico possível. Nós temos ainda seis longas semanas pra fazer isso. Pra muitos, isso pode não ser o suficiente, mas para quem faz tudo certo, é o bastante. O dia 1 já foi e amanhã faremos o dia 2. Isso aí foi postado ontem e aí ele reposta aqui a mensagem que o Samson Dauda postou. Falou assim ó, depois de perder o John Meadows eu fiquei tão perdido e não sabia muito bem o que fazer e como continuar. Foi aí que eu entrei em contato com o Milos Archev pedindo ajuda e ele gentilmente concordou em me ajudar. Estou muito grato por essa oportunidade em trabalhar com o Milos, que é uma lenda do bodybuilding e um coach de nível mundial que vai me ajudar a terminar o que o John Meadows começou seis semanas. Então ele vai competir o Arnold Classic Reino Unido. Deve ser um show com muitos britânicos, principalmente os britânicos que não vão competir o Olympia. O Nathan De Asha ali tinha quase insistido muito a participar e foi inserido na lista. Mas agora o Nathan De Asha conquistou vaga pro Olympia 2021, que acontece uma semana depois do Arnold Classic Reino Unido. Então eu não sei muito bem se ele vai competir. Provavelmente ele vai acabar deixando o Arnold pra lá pra se focar no Mr. Olympia, caso ele consiga entrar nos Estados Unidos. E o Samson Dauda passa a ser um dos cabeças aí nesse show. Vamos continuar acompanhando, cara? O Samson é um cara que trabalha muito duro aí, que tá focando em melhorar o físico dele. O Milos é um grande coach. Vamos continuar acompanhando. A gente postou ontem que o Alex dos Anjos tava fazendo a tatuagem na cabeça, cara. O negócio ali puxado. Foi uma tatuagem com muito significado pra ele. Ficou muito legal. Deve ter doído. Mas segundo ele, valeu o sacrifício, cara. Vale a mensagem que ele quer passar. E ele postou algumas fotos aqui mais também do processo. Pôs um videozinho lá. Ficou legal, cara. Ficou muito bom. Coisa diferente aí. E a gente segue sempre acompanhando o Alecão, cara. Foi postado também rapidamente no perfil do Pacholok, cara. Mais um treino de pernas aí que ele fez. Um treino de perna pesado aí com o Brandão, o Nescau, o Superman. Tava até o Horst ali do lado. Olha o tamanho da coxa do Brandão, cara. Me impressiona sempre a qualidade e volume das pernas dele. E é sempre legal ver o Brandão treinando perna, cara. Sempre treinando pesado. E é sempre bem legal ver o Brandão treinando pesado. Juntando aí com os caras, com o Horst, com o Nescau também que tá gigante. Tá um monstro. E com o Superman também que nem se fala, hein, Superman? Que que é isso, hein? E por enquanto é só. Daqui a pouquinho eu volto com vocês com mais vídeos, pessoal. Se curtiu, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal porque é muito importante. Ajuda muito a gente. Valeu!